O Bolsonaro queria colocar a arma na mão de todo mundo. Eu não estou transmitindo o Bolsonaro. Não, não. O governo não. Tenho 60 anos. Você não tinha casa, não tinha carro. Conquistei quando ele foi presidente a primeira vez. Você conseguiu tudo o que você conseguiu na sua vida. Tenho certeza que foi graças ao seu mérito. Dá pra gente pegar uma vitória que é nossa, um mérito que é nosso e transferir esse mérito pro político. Pelo contrário. A vitória é quando você tem facilidade. Pô, isso é tão absurdo. O Brasil tem um bilhão pra gastar. Você vai gastar com segurança pública, educação ou com viagem. Fala galera, estamos de volta na Avenida Paulista. E mais uma vez aumentamos o desafio. Agora piques de 200 reais pra quem me convencer. Que Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer um bom governo. Será que finalmente alguém sentou no outro ladinho dessa bancadinha e me convenceu? Você acha que não está fazendo? Estou na dúvida. Vou colocar assim então. A estrada chamada Sete Cruz. Entrou o governo Lula. Vai lá ver lá agora a Avenida. Resolveu. Quem toca estrada é governo do estado. A escola do meu filho recebeu o notebook. A escola do seu filho é estadual. A escola do meu filho é estadual. Então é o governo Tarcísio que está mandando o notebook pro seu filho. Já é longe de um governo de direita do Aze. Fala pessoal, estou aqui com o? Oscar. Oscar. Oscar, nós estamos na Avenida Paulista hoje com o seguinte desafio. Piques de 200 reais pra quem me convencer que Luiz Inácio Lula está fazendo um bom governo. Piques de 200 cruzeiro na minha conta. Se você me convencer. Você acha que não está fazendo? Estou na dúvida. Estou na dúvida. Estou na dúvida de policial. Corri muito do PM. Até conseguir o direito de trabalhar na rua. Você trabalha com artista de rua. Eu tenho certeza que não é uma profissão fácil. Que tem vários perigos aí, etc. E você conseguiu tudo que você conseguiu na sua vida. Tenho certeza que foi graças ao seu mérito. Ao seu trabalho, ao seu esforço. Acordar cedo, correr. A vitória é sua. Não dá pra gente pegar uma vitória que é nossa, um mérito que é nosso. E transferir esse mérito pro político. Pelo contrário. A vitória é quando você tem facilidade. Cê é maluco? Não é assim não? A pergunta é o seguinte. Dozentão na minha conta se ele está sendo um bom presidente agora. Cê acha que não conseguiu? Acho que não está nem tentando, cara. São quatro anos agora. Olha, por exemplo. A gente tem um problema muito grave no Brasil que é o combate ao crime organizado. A polícia aí não vai deixar a gente mentir. Mas isso sempre existiu. Calma aí. Sempre existiu. Sempre existiu. O crime organizado sempre vai ser. Sempre existiu. Nunca vai deixar a gente mentir. A milícia vem da onda. Deixa eu terminar. A gente tem um problema com o crime organizado que a gente tem que combater. Sempre existiu, mas a gente tem que combater. Pode também falar. Então vai sempre ter. Hoje o Lula cortou 700 milhões de reais do combate ao crime organizado. O combate ao crime organizado sempre existiu. Mas você acha que se a gente cortar a verba do combate ao crime organizado, a gente vai melhorar o combate ou vai piorar o combate? Se ele cortou, eu estou sabendo. E até então por que nós não estamos discutindo o que ele cortou, o que deixa cortar. O Bolsonaro queria colocar a arma na mão de todo mundo. Não, não. Ele queria colocar a arma na mão de todo mundo. E aí? O que que resolveu? Não resolveu nada. Ele colocou a arma na mão de alguém? Queria colocar. Tá bom. Colocou em alguns. Houve até liberação pra isso. Eu, no meu entender, se dizer que Lula não está sendo um bom presidente agora, ele foi condenado. Colocaram culpa em cima dele. É fácil você dizer, ah, beleza. Provou isso, provou aquilo. Meu, se eu sou presidente de uma empresa e eu sou beneficiado pelo dono da empresa por alguma situação, eu vou abraçar esse presente. Eu vou abraçar porque eu mereci. Porém, a polícia está aí para coibir justamente isso. Eu perguntei uma coisa objetiva. Lula cortou os setecentes virenciais de combate ao crime organizado. Você acha isso bom ou ruim? Isso. Pode achar o governo maravilhoso, mas isso ruim. Isso é bom ou isso é ruim? Não. Eu vou provar pra você que é bom ou ruim. Qualquer coisa que faça contra a política ou contra o povo, não é bom. Agora, tem que ver a estratégia dele. Isso objetivamente. Tem que ver a estratégia dele. Cortar dinheiro dela. Não. Tem que ver a estratégia. Olha, vou te falar uma coisa. Uma guerra se ganha com estratégia. Muitas vezes vocês perdem uma situação para ganhar outra. Verdade. Por exemplo, você acha que o governo Bolsonaro foi ruim? Muitas vezes... Não, é lógico. Eu votei nele. E aí? Você acha que foi ruim? Ele pedia amargamente ter escolhido. Você acha que um dos problemas do governo Bolsonaro... Acreditei até o último, quando começou a aparecer um monte... Você acha que um dos problemas do governo Bolsonaro que você disse que é ruim foi ele ter cortado várias verbas do Ministério da Educação. Cortar a verba da Educação é ruim. Concordo? Qualquer coisa que se corta para o público... Se ele está vendo que naquele momento não está se resolvendo... 700 milhões... 700 milhões não está resolvendo para uma situação, mas ele vai resolver para outra e que vai refletir para aquilo... É uma jogada xadrez, parceiro. Maravilha. Então você está colocando que para o Lula não é prioridade agora o combate ao crime organizado. Não. O que é prioridade para o governo, não é para o Lula. É para o governo. Existe um parlamento... Não para o governo atualmente não é prioridade. Para ele cortar 700 milhões existe um parlamento. É porque não é prioridade. Existe um parlamento que vai votar se realmente vale a pena. Não foi ele que cortou. Foi um parlamento, parceiro. Quem põe a mão aqui, Jesus? Não, nada a ver, irmão. Ele tem 4 anos. Então se o governo vai lá e corta a verba da saúde, da educação, da segurança pública, que a gente tem que esperar e não cobrar. Não, vamos esperar para ver. Cara, você está com 5 filhos. Você está lá com um monte de dinheiro para poder comprar... Não. Eu jogo meio estrategicamente. É meio que metáfora. Um dinheiro que dá para comprar arroz, feijão e danone. Aí as meninas dizem, quero danone, quero danone. Não. Qual que é a prioridade? Você vai cortar o dinheiro danone e não vai dar arroz, feijão? Mas por exemplo, em contrapartida. O governo Lula gastou 1 bilhão de reais por viagem nesse ano. Todo presidente gasta, parceiro. Não adianta você falar que ele gastou 1 bilhão de reais. Ele precisa viajar, parceiro. Ele precisa resolver os bagulhos. Mas todos os presidentes precisavam também, você concorda? Mas qualquer presidente é um orçamento. Mas o Lula gastou mais que eles. Cara, se você for discutir viagem de Lula aí, viagem de Lula voltar, você não vai dizer o que ele está fazendo por mim. Não, 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 mas é isso que eu estou dizendo. Não, você não vai dizer. O meu ponto é... Não, você não vai dizer. Você não vai mostrar para mim o que ele está fazendo por mim ou por uma população. Então vamos lá. Porque ele pode gastar 2 milhões para viajar, desde que ele traga resultado para o Brasil. Não, eu falei 1 bilhão, não é 1 bilhão. Um bilhão de reais. Ele pode gastar 2 milhões, desde que traga resultado para o Brasil. Ele cortou 700 milhões de reais no combate ao crime organizado e 332 milhões de reais no Ministério da Educação. Aí o que você disse? Tem que ver o que é prioritário. Você disse por exemplo lá do Danone. Se eu não sigo o Danone, se você não sai pagar, você vai tirar um... Você vai escolher um. Então, não tinha dinheiro para fazer isso, e ele está tirando dinheiro do combate ao crime organizado e da educação. 700 milhões com 300 milhões dá 1 bilhão de reais. Que é, por exemplo, o valor que ele gastou com viagem. Então, se a prioridade, se o Brasil tem 1 bilhão para gastar, você vai gastar com segurança pública e educação ou com viagem? Oscar, vamos ver. Vamos delimitar uma coisa aqui. Tu acha que você não entendeu meu intuito então? Ah. O meu ponto é, se o governo está sendo bom ou ruim no geral. Significa que o Lula fez isso e é bom. Pô, isso é uma coisa boa. Cara, a sua casa no geral é boa? Hum. A sua vida no geral é boa? Sim. Você acha? Sim. Você não tem conflitos na sua casa? A minha casa é uma camarão sozinha, mas... Não, tudo bem. Na sua família não existe conflitos. Lógico. Você pode dizer que aquela pessoa faz errado e não faz errado? Deixa o tempo dele. Isso aí beleza. Eu só vou poder responder para você, talvez... Se ele foi um bom presidente ou não, acho que você devia ter feito isso. Final de 4 anos. Porque aí você poderia ter colocado o resultado no YouTube. Aí seria outra pergunta. Não, não. Foi bom teatro até agora. Tá bom ou tá ruim? O presidente, pra mim tá bom. E eu te provo acima de tudo que eu consegui com o presidente Lula. Mas não é pra você. Não é pra você. Você quer saber outra coisa? A gente leva lá. Avenida Sapopeba. Quase 30 anos. Quase 30 anos. Aquela avenida nenhuma prefeitura conseguia colocar. Se era Mauá, se era Santo André. Santo André não, que não faz parte. Se era São Paulo, se era Ribeirão Pires. Nunca conseguia arrumar aquela estrada. A estrada chamada Sete Cruz. Entrou o governo Lula, através de um deputado federal, que chegou junto com o governador do estado. Vai lá ver lá agora, Avenida. Quem resolveu? Mas você sabe quem faz isso? Quem toca estrada é o governo do estado. Querido, mas a verba... Você tá elogiando o governo do Tarcísio. Não. Você tá elogiando o deputado que mandou a emenda e o governo do Tarcísio, cara. Não tem nada a ver com isso. Nada. Eu acho que tem. Através do deputado PT que conseguiu isso. Então foi um deputado do PT. Mas foi PT. O deputado do PT. Vai mandar de quem? Meu, é assim. Feira do Santana aí, fui. Agora aí o federal sentiu. Vai lá ver aquele trecho que tem até o seu Daldinho. Federal. Tá pronto. Lula. Então tem ele e fez uma boa estrada, é isso? E aí, cara? Fez uma boa estrada. Seu filho... Então vamos botar na balança, então. Eu tô falando as coisas que eu venho enxergando. Você falou no geral, eu tô vendo no geral. Não, eu concordo. Isso aí me parece uma melhora. Nossa, que é saúde. Bandido sempre teve. Brasil sempre teve, meu filho. Aí a gente tem que combater eles. Não, mas meu filho, sabe como você combate a marginalização no Brasil? Colocando os teus filhos de fome certa. A única coisa que acontece no Brasil que é errada, porque se você tem uma criança de 10 anos, você não pode colocar ele pra te ajudar no trabalho e ensinar o seu trabalho pra ele, porque você é preso. Porque eu aprendi a trabalhar com oito. Eu acho que o principal pra gente melhorar o Brasil é a gente cuidar melhor das nossas crianças, e ter uma melhor criação. Agora, os políticos eles podem ajudar ou atrapalhar. Isso tá claro. Não? Não tem. Política em relação a marginalização, meu filho. Desde o tempo da ditadura... Não, vamos acabar com a polícia. Vamos acabar com a polícia. Então vamos lá. Coisas boas do governo Lula até agora. Você colocou a estrada lá de Feira de Santana, que é federal. O que mais tem de bom? Eu te falei pra você. Pra mim, na parte... Você falou pra mim provado porque Lula... Pra mim eu consegui. Através do Lula eu consegui o meu tratamento. Só isso. Mas aí você tá falando de uma questão individual, cara? Não, não. Através do Lula, tratamento. Se tem isso, tirou, cortou isso aqui, meu, sempre vai acontecer isso. Então não tem como eu provar pra você. Mas é que a pergunta não é... A pergunta não é... 200 reais pra você me convencer que o governo Lula está sendo bom para o Oscar. Não é essa a pergunta. Você me convence que ele não tá sendo bom? Como é isso? Eu posso tentar. Fala. Vamos lá, por exemplo. Hoje o Brasil vai crescer... A nossa economia vai crescer muito pouco e só vai crescer graças ao agronegócio. Agronegócio que o Lula tá atacando constantemente. Já chamou o agronegócio inclusive de fascista. Vai crescer graças ao agronegócio só e vai crescer muito pouco. O Ministério da Educação. Você acha isso? Você acha? Você não tem certeza? Não, vai subir. Vai subir certeza. Você tem certeza? Óbvio. É o crescimento do PIB. É o objetivo. É o PIB. Você conhece do negócio? O governo Lula trabalha com essa previsão e já tá em dezembro. Então vamos lá. A Educação Brasileira. Por exemplo. Sabe quem é o ministro da Educação? Sim. Quem é o nome dele? Não, o nome não lembro. Tá, beleza. Eu acho que ele faz um péssimo trabalho. Camilo Santana, ministro da Educação. Ele acabou de cortar 332 milhões de reais na Educação Brasileira. Eu acho que a gente tem que fazer várias melhorias na Educação. Não acho que é cortando barba da Educação que a gente vai melhorar a Educação. Bom, a escola do meu filho recebeu o notebook, recebeu... A escola do seu filho é estadual. A escola do seu filho é estadual. Ou municipal. A escola do meu filho é estadual. Então é o governo Tarcísio que tá mandando notebook pro seu filho. Se é longe o governo de Direito, é dozeiro. Mas o que é o Ministério da Educação? Ou se ele tá cortando pra... Eu não entendo. Se é o Ministério da Educação federal... Verba federal. Verba federal. Você tá citando uma escola estadual. Escola estadual é o governo Tarcísio. Tá elogiando isso, cara. É uma escola federal. Me fala em São Paulo, onde... Ah, em São Paulo, em São Paulo, em São André, onde ele encontra uma escola federal? Escola federal tem poucas. Só que ponto da educação, várias não tem. Então pra que existe o Ministério, então? O Ministério da Educação vai coordenar as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Então tá coordenando bem, então. Vai tocar a grade curricular. Então tá coordenando bem a escola estadual. Bom, e tá cortando verba do Ministério da Educação em 300 milhões de reais. Eu sabia que não ia dar certo esse trem. Minha mãe fala, não vai nas ideias dos outros não, mas não. Será que esses 300 milhões que estão sendo cortados... Milhões. De repente não é porque também já estourou o orçamento do Ministério da Educação? Então a educação brasileira tá controlada e tá tirando verba, é isso? Não, existe. Pra mim tá bom. A educação brasileira tá bom? Pra mim tá bom. Meus filhos estão estudando bem. Não, para. É só ir lá e ver. Você pega o ranking PISA, que é o ranking que mede a educação nos países. É o ranking de 70 países. O Brasil tá nas últimas posições. Tá bom de falar. Em ciência, em leitura e em matemática. A economia é pior. Cara, você tá jogando política ou você quer dizer o que ele fez pra mim? Eu não quero jogar política, meu. Eu não tô a fim de saber o que ele fez, o que ele fez. O que eles têm lá, a briga que eles estão tendo lá, pra mim não me importa. A minha vontade é que o Brasil, a minha vontade de ter essa loucura política, que fosse... Monequista, monarca. Que tivesse um parlamento, tivesse lá um primeiro-ministro, aquela porcaria, você é? Primeiro-ministro que fala, né? Primeiro-ministro. Que mandasse tudo e acabasse com essa... com essa brincadeira de jogo de poder. É um jogo de poder. Você é monarquista? Não, eu andei por alguns países que os países que têm... Monarquia? Monarca. Estadisticamente países que são parlamentaristas são países melhores. São controlados. São controlados porque existe um parlamento sério. Dizer que não tem também... Mutreta. Mutreta, que não tem também corrupção. Tem. Mas tem menos do que no Brasil. Você tá entendendo? Só eu concordo com você. Agora dizer... Eu acho que os países parlamentares são países melhores. Eu concordo. Ao dizer que a gente tá nessa discussão de dizer... Não, que é o seguinte. Você falou pra mim. Pra mim, eu provo. Se fosse uma questão de que eu tô ali, ó. Agora você não entendeu. Só me buscar isso aqui que eu esqueci ali. Eu provo que eu fiquei três... A pandemia eu fiquei três... Vai fazer três anos. Tentando um tratamento. Lutando e não consegui. O Lula entrou, pra mim foi fácil. Mágica. 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 podúsis. Obrigado.